Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, hoje vamos voltar aqui na Master League, né? Pra quem não sabe, tá rolando um cronograma aí, cara. Segunda e quarta tá saindo Master League e terça e quinta tá saindo o Mancelato. Sexta e sábado tá saindo SSX, beleza? Então, pra quem não viu o episódio de ontem, saiu o Mancelato, tá? Eu quero pedir desculpa também, porque saiu muito mal editado, porque eu tava na pressa, né? E como vocês viram aqui, mano, tem Bahia de Munique, as semifinais da Copa da Holanda, beleza? Então é isso aí cara, vamos nos preparar então, para esse grande jogo aqui contra o NAC, né? E é isso cara, deixa eu ver se tem alguma coisa pra falar... Ahn, vamos ter lá... Nossa, vamos ter lá, fica assim o próximo jogo não, né? Bom que eu dou uma oportunidade ali pro... O Javier Hernandez, né? Beleza, então eu vou botar o Nestal, cadê o Nestal? Nossa, tá ruim também, né? Não adianta. Vou colocar aqui... O Roger, né? Mas é louco... Mas é louco, tio. Vou botar aqui no lugar do... Mas, beleza, vou deixar o... Fidel Brandt ali, porque... Vai que, sei lá, o... O Elton é expulso, né? Não sei. O Elton foi o único jogador que jogou todos os jogos, né, velho? Na temporada. Eu acho, velho. Não tenho certeza, mano. Vamos lá. Esse dia aí contra o... NAC. Me preparando para... Para a semifinal lá. Contra o Bayern, né? NAC seja sucesso, velho. Então vamos lá. O Chicharito... Ai, no... Esse goleiro deixou... Ah, a pele em cima ali, mano. Isso é louco. A primeira chegada do time foi do Chicharito, hein, galera. É isso, hein? Chicharito não se enquadrou muito, né, velho? O time, porque... Não é muito útil comprar esse entravante agora, o time, né? Já que temos um hotel lá. E é muito difícil de substituir ele. E a condição física dele é ótima, tá ligado? Muito difícil de juntar lá sair. Só agora. Acho que foi o primeiro jogo que juntar lá com a condição física também. E não pode aguardar esse próximo jogo, velho. O jogo a estender-se agora mais para diante. Olha o Chicharito. Ah, mano. Caraca. Tá bom. Puxa em cima do goleiro, né, mano. Olha o Clemens. Boa, mano. Depois de um tempão, puxando de cabeça. Moleque. É a cabeça dos atrasários. Tá lá. Um a zero. Olha o Chicharito ali. Boa, moleque. E a cabeça do Chicharito ali é um pra trocar o jogador. Pera aí. Eu sabia que a bola ia passar. Eu fui jogar pro Clemens. Tá lá. Um a zero. Nossa, sai. Não. Boa, regatinho. Que tu fez, cara? Mas ele corrigiu, tá bom. Não é nem pra tá lá, né, regatinho. Ele mole, mas o outro pegou. Boa. Tá lá. Passou por todo mundo, cara. Porra, o Funko brilhou o último vídeo, né. Olha lá. Dois a zero. Receba na zona proibida. Ah, ele tem que parar. Ele é um carrinho ainda, ele é mole, cara. Que isso, cara, bugado, né. Acho que ele ia pegar a bola. É, alto. Não é sempre, né, velho. Nossa, cara, não deu o famoso Drume que eu ocupava, né. Qual vez ele se furou ali, mano. Desarfe. Que gatinho, tá lá, velho. Que isso, hein. Que isso, moleque. Não é toa que a camisa é derrida. Achei o maior jogo desse, cara, que foi de fora da área, mano. Isso é louco. É que joga muito. Nossa, velho, que isso. De novo, maluco, velho. Caraca, que pancada, mano. Cintura, que faz parte. Deixa que o amongo é cruzar. Pô, talvez não seja parar esse cara, velho. Eu tenho... Vai ser forte, ó, vei. Como que eu disse que eles? Falhei. Quer ver agora? Tive marcado dois. Toma Ah, quase Vamos lá então, velho Kicharito Uhul, primeiro gol Cala lá, moleque Kicharito Hernandes Boa Tchau, mano Pé esquerdo Ah, o jogador do carrinho Nossa, mas que jogo, hein? Gosto desse jogo aqui, velho Gosto aí Os caras jogaram justo Fizera gol justo É, gostei, velho. Nossa, boa, Elton. Caraca. Vambora. Tá bom. 4x2 jogaço. Gostei, gostei. Gostei. O time jogou demais também. Ticharito, Farfão, Clemens. Os 4 atacantes fizeram gol, mané. E vamo lá, Farfão, melhor jogadora parcisa, né. Um gol é uma assistência. Tava 14 gols no campeonato. Ticharito fez o primeiro. Regatinho ataca com oito. Clemens três. Matuí de quatro. Não está dando nenhum. Kuxa não deu nenhum. Estou dando nenhum. Lá, o que é isso? Tá bom. O cheiro é uma assistência, né. O que é o maluco, seu nome estranho? Tá errado o nome dele ali, ó. Gadorce. Tá com um ponto junto, né. Mas... Beleza, 4x2 ali. Nack Breda. Deixa eu ver. O Ajax ganhou. 2x1 do Iracos. Final de perder, né. PSB também. E o Abaio de Moringa do AZ de 3x0, mané. Sério louco, hein. Aqui, ó. Roberts evoluiu aqui. Tá precisando, né, cara. Não parou nenhum maluco lá. Feijador ligou. Olha o Santana aí. Roberts também. Tá, meu Stader. Matuidi. Beleza. Fafan. Segui a time. Um que lá não pôde jogar, infelizmente. Mas já tá com 57 gols em 43 jogos, hein. Coisa demais. Sério, então ele já tá com 3 gols em 12 partidas. Pelo Manchester United, claro. É o primeiro gol que ele faz aqui, né. Camisa com a camisa do Schalke 04, né. Então, vamo lá, velho. Beleza, galera. É agora o jogo contra o Bayern semifinal, cara. Não vou mais ser eliminado pra esse time aí. Pra esse time, quer dizer. E vamo lá, cara. Vou buscar até o final, cara. Espero que o contra lá esteja bem. Espero que todos os jogadores estejam bem, mano. Pra jogar aqui, porque... Vai ser insano, cara. E tudo vai eliminar o Bayern. Ah, Santana. Jesus, amei do... Tinha que ter poupado os caras no jogo anterior, né. Mas... Fazer o quê? Tá já, né. Nossa, e o regatinho, o Fafon aqui tá com uma fadiga muito alta, cara. Tá, pelo menos o que eu tô aqui. Chicharito. A neta, ruga, grande. Nossa, velho. Eu pedi até melhorar a condição física deles, cara. Mas não tem como, porque... A fadiga deles fica muito mais alta, né. Então... E esse é o mês que não tem descanso, agora. Acho que é janeiro, fevereiro. Não sei. É o mês que não tem descanso, cara. Então... Acho que é o mês que tem mais jogos. Tempoirada, então vamos lá, cara. Mais sugerido, seja mais curto, né. Aí, mesmo assim. Tocando a bola, velho. O que a gente pode fazer? Tocar a posse de bola. Fafon, aqui. Tá lá, moleque. Fafon, aqui, velho. Oh. 1x0. Não tem jeito, cara. Aqui a gente vai ter que eliminar de vez, né. Precisa utilizar todos os métodos possíveis, porque é o Bayern, né, cara. A gente não ganhou dele nessa temporada ainda, né. A gente empatou. A gente até viu um jogo contra ele antes do primeiro turno. A gente empatou, né. 1x1. Vamos ver como é que vai dar agora. Que dá boa, mano. Se eliminado por Bayern de Munique mais uma vez. A Copa é fogo, né. Então... Vamos ganhar de novo. Não! Olha esse bizarro, velho. Caraca. Ele é baixinho, mas ele pula bem. Acabem, isso é muito bem, né. É o contra-ataque. Alguém vai... Tu mesmo. Ah, vamos ter lá. Nossa, que jogada, cara. Gostei, gostei. Boa, Sheeder. Caraca, moleque. O que ela veio por dentro, cara. A família que eu tinha lá em cima. A diferença de um jogador entre ele, gente, mano. A diferença de um jogador entre ele, gente, mano. O jogo tá ótimo, cara. Como é que ele esteja mantendo a posse de bola. Tô gostando do jogo, cara. Tô gostando. A gente vai se dar bem nessa. Certeza, cara. Caraca, o jogo tá muito trancado, velho. Ninguém finaliza. Nossa. Não dá pra virar, mano. Não dá, mano. Essa zaga é muito forte. Caraca. Meu Deus do céu, cara. O C4 vai pegar, mas... Mano, muito perigo, cara. Foi com muito perigo, cara. Ah, não, hein. O Spizar é incrível, cara. É muito perigoso. Ah, meu Deus. Marca isso logo, gente. Marca isso logo que é muito perigoso o jogo, mano. Ah, caraca, velho. Nossa, o Runtelar. Ah, tem pedido, cara. Pô, não acredito, mano. Pô, ele é maligno que o Dante, filho da mãe. Pô, só um pouquinho atrás só, velho. Pô, matou ele de... Dá carrinho, filho da mãe, mano. Droga aí, gente. Ah, haha. Ô, mais um homem que não dá carrinho, cara. Eles são muito espertos, velho. Eles sabem que eu vou driblar, mano. Entrou o Guts, hein. Ferrou, mano. Deixa eu botar alguém também. Tá o Rogan no lugar do Regatinho, né, velho. Só aí, só aí, só aí. Farfão, tá importante, tá importante, velho. Posso tirar agora, não. Aí, aí... Ah, é nó que eles deram o carrinho. Eu não aproveitei. Ah, caraca. O bate e rebate, que danado, velho. Nossa, mãe. Vamos lá, vamos lá, velho. O Rogan pra gente salvar aí. Sempre, a maioria das vezes que ele entra em Fargo, mano. Os guerreiros estavam muito longe do que o primeiro que o cara está aqui. Ele já tá na área. Vai, moleque. Dois minutos pra acabar, mano. Só dois, moleque. Nossa, um desquite já entrou. Nem vi, mano. Isso! Ainda nem tempo dele fazer a jogadinha, mano. Acabou, acabou. Termina o jogo. Nossa, eliminou o Baia, velho. Lá tá madrima que conseguimos, hein. Ai, caraca, moleque. Que pressão, hein. O Badminton joga muito, velho. Joga muito. Caraca. Pena que não sei como eu jogar no Shao, que eu não... Ou no Baia, né, no Monster Lock, tá. Se não, eu jogaria lá, velho. Vamos lá. Nossa. Que jogo, hein, cara. Tá bom, hein. 54% de bola de bola. Vamos ver. O Mahre é louco. Fafan. Melhor jogador, né. Que é o único gol do jogo. Muito lá. Não conseguimos se enquadrar, infelizmente. É, contra o Baia é difícil fazer gol, cara. Mas acho que aí foi o cara que mais marcou gol em cima do Baia de Munique, mas... Mesmo assim. E isso aumenta o nosso placar, né, velho. Eu vou deixar na tela agora... Não, não sei se eu vou deixar, cara. Não, não. Melhor não, melhor não. No próximo jogo contra o Baia eu vou deixar lá. Não, na final da temporada eu vou deixar o... O número de jogos contra o Baia, quantas vitórias eu tive. E quantas derrotas, beleza? Enquanto por enquanto eu vou deixar assim. É, Mahre é louco. Tá. Nossa, eu fiz a primeira parte. O Mahre é louco tem gol. Nossa. Ou não tem. O Mahre é louco tem gol, cara. Eu acho que tem gol, sim. Deixa aí nos comentários, galera. Se vocês... Se vocês que acompanham mais que liga, se tem coisa mesmo. Sempre tem gol. Agora fiquei confuso, mano. Eu acho que tem gol, mano. Tá. Estamos na primeira posição. Vou jogar contra o Azia agora. O time que o Baia também acabou de jogar pela liga, né. E o próximo vídeo tem o jogo contra o Final... Vitesse e Roda JC. Vitesse e Final são times... Extremamente difíceis de jogar, né. Mas vai dar boa. A gente precisa ganhar essa liga. E precisamos ganhar também. A Copa, né, velho. Se Deus quiser. Temporada que vem estamos ganhando a Champions League, velho. Tudo pra jogar com o Barcelona. Tudo pra jogar com o Real Madrid. Chelsea, Chelsea, Juventus. Só time bomba. Só time bomba. Só time bomba o que eu quero. Tá ligado? Time que eu não apresentei aqui nem no Monserlato, nem no... Nem no... Na Master League, né. Então... Vamos lá, velho. Fado por uns aqui. Vou botar o passe. Quase não. Vai grande. Não é assim. Tranquilo. Vamos lá, então, cara. Muito bem-vindos. Eu sou o Pedro Sousa. Vamos lá, Tânio Luiz. Para o jogo. Olá, Pedro. Um ambiente espetacular. Um grande abraço para todos aqueles que estão a ver. Vamos ver se o desavilar deste encontro, Luiz. Penso que hoje o segurança estará nas linhas de cantinhos. A forma dos tendeiros vai ser fundamental para encontrar o destino. Começa o jogo. E apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Bom, galera. Eu não sei porque está mostrando essa parte aqui agora, né. Mas... Eu acho que é porque a gente vai consagrar logo, né. Nossa saída para a Champions League. Eu acho. Não tenho certeza, né. Mas talvez se a gente ganhar aqui a gente já está classificado para a Champions League. Mas é uma coisa que todo mundo já sabia, né. Estamos em primeiro lugar, mano. Quase isolados. Então... Têm como falar que a gente não vai. Sendo que são quatro posições. Para a promoção da Champions League. Mas vamos lá. Entrou na área. Contelar. Boa, Fafan. Segurou até o finalzinho. Olha lá, mano. Boa. 1 a 0. Contelar aí. Sumida dos dois jogos, né. Sumida o jogo contra o Bayern. Ele jogou, mas... Ficou bem sumida. E agora... Não, mas foi no primeiro jogo, né. Contra o... O time lá. Acho que esse quem foi. NAC, né. Ele não pôde participar. A primeira vez que ele foi consagrível fez o caminho. Nossa. Tá bom. Não tinha nem ângulo também. Pode o que aí, irmão. Ai. Nossa. Tá bom. Que gatinho. Que gatinho. Nossa. Boa, velho. O Fafan fez a mesma coisa com o Nutella. Agora o Matuji fez a mesma coisa com a regatinha, velho. Gostei. 2 a 0, hein. Ai, Schalke 04. Que time bom demais, velho. Caraca. Acho que foi o time certo para fazer a Master League, né. Agora entrou na área. Não, ah... Tá bom. Nutella, boa. Pô, finalmente. Tô com o sangue fazer o outro de cabeça, tá. De novo, o Fafan com o Nutella. Olha lá. 3 a 0. E rumo ao Hot-Trick, velho. Já leva 2. Já leva 2. Isso aí. Tô seguindo mais ou menos que a BCA agora, velho. Tô prendendo, tô prendendo. Olha só, mané. Nossa. Caramba, não tem cobertura da Lima. Deixa eu ver o que ele fez. Nossa. Bem feio, né. Olha o Hot-Trick tá retribuindo. Olha o Hot-Trick retribuindo, mena. Já foram 2 assistentes pro Hot-Trick. Agora o Hot-Trick retribuiu pro Fafan, mané. Olha lá. Certinho, cara. Olha lá. Caraca, é o Tom. Gol, goleiraço. Mas então. Ah, Hot-Trick, mano. Não deu. Tá o... As qualas, né, velho. Tá o Roger aqui também. Barnetta, velho. Barnetta, cara. Tô decidindo que vai ser o futuro do Barnetta aqui no time, cara. E Barnetta não... Ele é efetivo, mas... Tô indo lá, cara. Muito estranho, cara. O que vocês acham do Barnetta, cara? Gostaria que também... Vocês deixassem um comentário o que vocês acham do Barnetta aqui no time, cara. Vocês que... Acompanha a Master League aí, né? É sério. Observe a cada um dos meus jogadores, cara. O que vocês acham do Barnetta, cara? Queria saber a opinião de vocês. Ele é bom, vai ser bom pro time. O que vai ser bom pro time. O que vai ser bom pro time. Ele é só mais um. Olha só. Finalzinho, espero que eu vá fazer. Será, velho? Que é a Champions League? O adversário não teve argumentos da defesa. As marcações não funcionaram. Não, não, não. Entendi, porque ela fez aquela cancinha no início do jogo. Falar as cenas de atraso. Todo mundo que sei o que é, não, velho. Tá bom, galera. Então é isso aí. Ficando por aqui. Baixo de Munique, ganhou de 3x0 ali, velho. Roda JC, coitado do Roda, velho. Roda é um time que marcou muito... Me influenciou nada, velho. Um time que marcou muito, cara. É... Minha vida, porque... Eu joguei bastante com ele já no Paris 2013, né? Eu fiz uma... Master League com eles. É um time que marcou bastante, cara. Mano, o Tony Roda JC é o melhor time do mundo, tá ligado? E... Eu gosto pra caramba do Roda JC. Eu acho que eu... E na minha opinião, eu ia fazer, cara. Tipo assim. Eu já fiz uma Master League com o Shock 0-4 também no Paris 2013. Só que... Tipo, é... É... Eu tava pensando em fazer do Roda JC também, tá ligado? Mas eu não sei se isso vai ficar pro futuro. Eu também não sei se eu vou fazer no PS 2016, né? Quando tiver um... Um console melhor. Ou quando tiver um PC melhor. Porque eu pretendo trazer também os custos da nova geração. Pra quem não sabe, né? O Baneto não tem nenhum gol, cara. Olha lá. Isso aqui é ruim, tá ligado? Deixa nos comentários, beleza? É... Eu queria trazer uma Master League com o Roda JC, tá ligado? Tipo, nova geração. Não aqui no PS2, mano. Nova geração. Eu sei lá, cara. O Roda JC eu tive muito da hora. Um time que eu acho muito da hora, tá ligado? Até pra mim porque eles começaram o... O AF Game Play, né? Que faz uma estrelata lá no pé do M16. Ele fez uma... É... Uma estrelata que ele começou no Roda JC, cara. E eu fiquei muito da hora. Sei lá, fiquei muito bolado, tá ligado? Quer falar? Pô, muito da hora, muito da hora. E... Sei lá, o Roda JC é um time que... Impressiona, tá ligado? Um time fraquinho que me impressiona, velho. Bom, mas então é isso, galera. Ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like, seu favorito. Lembrando que estamos com um cronograma novo no canal agora. De segunda a quarta vai ter Rumo Estrelato e Master Liga, beleza? Quinta e sexta vão ser SSX, beleza? Não. Sexta e sábado vão ser SSX. E de segunda a quinta vão ser Rumo Estrelato e Master Liga, beleza? Então é isso aí, cara. É nóis. Espero que você tenha gostado. E é isso. Tamo junto. Fui. Fui.